Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Mulher. Nesta nossa hora de hoje prometemos, como sempre, surpreendê-lo, mas sobretudo incentivá-lo a mudar os seus dias e a mudar também os seus comportamentos. Até porque no nosso programa de hoje iremos então aprender a reutilizar, com o espaço EcoAlerte, a Vanessa da Trindade, para além das propostas maravilhosas da CICAPA com a Catarina Gil, a pensar nos seus mais pequenos e também a pensar literalmente em toda a sua família. Não saia do seu lugar e tome nota de todas estas dicas. E se falamos em ideias inovadoras e atuais, as que seguem também vão rapidamente invadir a sua vida. Vanessa da Trindade é a nossa primeira convidada de hoje e promete contar tudo sobre uma das palavras do Momento da Ecologia, o REUGE. Olá, Vanessa. Olá, Anacita. Estás boa, bem disposta? Sim. Sim, com as cores do Momento e sempre com muito green. Verde. Sempre com muito verde na tua vida. E traves desta vez um novo termo, não é? Que vai ganhando cada vez mais adeptos, sendo que já não é assim tanta novidade, digamos, na área da moda, do design, da ecologia sustentável, que é o REUGE. Até porque já temos usado aqui vários exemplos do REUGE. Eu acho que lá para casa é importante, se calhar, fazermos a distinção, porque o REUGE pode ser feito de duas formas. Mas através da reciclagem, que já todos conhecemos, que já todos aplicamos, espero eu, nas nossas vidas. Nos outros dias, nas nossas casas. Mas também o upcycling, que nós falámos aqui ligeiramente num dos programas anteriores, mas que é de facto o termo que está a ter mais destaque neste formato do REUGE. Então, o upcycling é transformar coisas que seriam lixo ou inúteis em coisas úteis, em coisas novas, em coisas com valor, enquanto que a reciclagem implica destruição dos resíduos e só depois criação de nova matéria. Exatamente. O upcycling é, portanto, agarrar naquelas peças e dar-lhes uma nova utilidade. Uma nova utilidade. A segunda diferença também reside que o upcycling permite-nos fazer através de gasto de energia humano, enquanto que na reciclagem já se gasta alguma energia a destruir resíduos. E então aqui, obviamente, o upcycling está a ganhar assim um destaque enorme e por isso os exemplos que eu trouxe. E tu trazes exemplos fortíssimos. É um upgrade, já que estamos a falar de up, é um upgrade na própria forma e consciência de olharmos para a arte, para os artistas que fazem este upcycling ou reciclagem barra reuse, que é de facto estrondoso como é que a arte também pode ter realmente um novo olhar mais sustentável e são criações que vão mexer com os nossos espectadores. Começamos com Freya Jobbins. A Freya Jobbins é uma artista plástica australiana. Ela, portanto, começou a ver na recuperação de brinquedos uma forma de arte. Ela pede-nos que nós façamos o exercício de refletir sobre esta dualidade do consumismo excessivo que damos às nossas crianças e, por outro lado, esta nova e emergente filosofia de vida que é o reciclar. Então as obras dela são realmente fortíssimas. Eu pessoalmente não admiro por aí além, mas acho que era um bom exemplo trazer. Estamos a ver. Este exemplo é um reaproveitamento, digamos assim, de Barbie. Exatamente. E Kenes e Nenucos. E ela basicamente faz obras que representam o corpo humano e rostos. E, portanto, ela aplica toda esta confusão de brinquedos e a quantidade exatamente para nos alertar para a forma como estamos a consumir. E, de facto, esse tem sido um trabalho dela muito importante e reconhecidíssimo. E acho que tem sido um dos nomes que tem levado o upcycling até a arte. Mais longe. Mais longe. Ela também é curioso porque no trabalho dela ela tem e assume claramente as suas influências e recompõe obras dos seus artistas preferidos, como é o caso da Frida Kahlo ou os vegetais do Archibald. Realmente ela consegue ir buscar, para além de refazer obras de arte absolutamente conhecidas, ela também cria outras a partir de realmente dessas referências e através dos brinquedos que todos nós damos aos nossos filhos excessivamente e nem sequer nos apercebemos que em determinada altura da vida destes bonecos, elas vão para o lixo. Exatamente. Lá está uma nova reutilização e, sobretudo, um make-up call. A arte também com essa sua influência tão importante. Parabéns também a esta arte. Então, independentemente de gostarmos ou não, de gostarmos de ter estas peças nos nossos espaços ou não, é de reforçar sobretudo como é que a arte também tem esta voz tão ativa, não é? E nos permite refletir sobre tudo isto. Claro. Alertar consciências. Avançamos para outra senhora, a artista, Erica Warren. Vamos falar aqui de bonecas velhas. Vamos ter medo. Muito medo. Muito medo. Eu adoro. Eu pessoalmente adoro o estilo dela. Gostas deste filme? Eu acho que ela, é uma artista plástica norte-americana da Flórida, coleciona há muitos anos, é conhecida por colecionar bonecas e outros objetos, bojigangas vintage, é mesmo eles, em inglês, utilizam o mesmo termo de bojiganga porque aquilo que os outros consideram que é lixo, ela recolhe tudo para aproveitar para as suas peças. Sim. E realmente, no seu trabalho, aquilo que tem sido mais visível e que tem tido mais atenção são as instalações que ela faz com bonecas absolutamente bizarras e assustadoras e um pouco surreais. e faz estas instalações vaso, exatamente para também nos fazer refletir que um objeto que poderia ser considerado absolutamente decrépito e até assustador, pode conter vida. Uma grande beleza. Exatamente. Pode conter vida e proteger a vida e ter esta dupla função de nos fazer repensar. Ela é extremamente criativa, nós podemos ver o trabalho dela no Etsy, o link eu creio que está a passar. Está a passar, onde podemos também comprar produtos se quisermos. E ela levou mais longe um bocadinho este formato e começou a fazer mini instalações que podemos usar, portanto temos colares feitos com estas instalações, pulseiras, peças únicas e realmente muito divertidas. É um pouco creepy, mas eu acho absolutamente delicioso. Claro, a arte também não tem que ser de todo linear, não é? Este imaginário infantil também pode efetivamente agradar a tantas outras pessoas. Eu gosto de dizer por causa disso, porque remete-nos para um imaginário infantil muito assustador e ao mesmo tempo excêntrico, mas que eu acho que é interessante, porque é uma forma de ver a infância de uma outra maneira, na idade adulta, de uma outra maneira. Eu concordo contigo, acho que é fantástico vermos também esta reutilização de peças, também uma outra maneira de olharmos para as coisas. Uma t-shirt, t-shirt care? É, basicamente, é uma proposta que foi apresentada no Green Furniture Awards, ela ganhou o primeiro prémio em 2011, é a Maria Wessenberg, e ela apresentou esta proposta de design, que é um cadeirão lindíssimo, aliás, e com este primeiro prémio, no meio de 62 propostas que foram apresentadas, ela ganhou realmente a maior ovação. E porquê? O júri considerou que a proposta da Maria tinha sido, tinha ultrapassado o conceito da sustentabilidade, ou seja, cumpriu perfeitamente o propósito do concurso, mas conseguiu ultrapassá-lo e permite hoje usar a personalização, reutilizar tecidos que fizeram parte das nossas vidas, e que foi isso que ela apresentou na sua proposta. O primeiro cadeirão que ela fez para o concurso tinha inclusivamente t-shirts de amigos dela, os cortinados da avó, e isso foi o que permitiu ao júri levar mais longe, portanto, perceber que conseguia perfeitamente pôr esta arte levada de uma forma mais personalizada. Este é o modelo que é proposto, que acaba por também fazer uma ligação muito curiosa, que é entre a história pessoal da própria designer, que sugere assim que as pessoas também coloquem o significado pessoal nesta peça, com essa recolha que estavas a falar, do cortinado da avó, de peças da família. Exatamente, portanto, o júri considerou exatamente isso, que a peça ia mais longe do que o momento da sustentabilidade e que permitia não só personalização, como respeitar um período histórico e familiar e sentimental daquele que será o dono do cadeirão. E, portanto, o cadeirão hoje está a ser já produzido, mas pode ser produzido com peças, com tecidos que são tecidos nossos, que fazem parte das nossas vidas e que muitas vezes nós não sabemos que vida lhes dar, que fim lhes dar. Temos muita ligação a determinados objetos que temos alguma dificuldade em soltar. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, uma coisa pessoal que me aconteceu recentemente. Tinha as minhas t-shirts de adolescência que todas as limpezas de primavera continuavam na gaveta e não conseguia libertar-me delas. E, realmente, não conseguia libertar-me, mas também gostava-me de estar a vê-las na gaveta. E, então, metade as mais míticas das bandas que eu ouvia na altura vão ficar para a minha filha, porque acho que ela vai achar graça e piada a ter... Certo, certa forma, vintage. Exatamente. E a outra metade mandei fazer almofadas para a sala. Portanto, aquele momento histórico da minha vida... Transformaste. Transformei e coexiste comigo todos os dias. E, lá está, é uma solução como esta, do T-Shirt Share, onde as pessoas podem realmente replicar e aplicar o sentimentalismo que têm com determinados objetos e reinventá-los. Claro, e mantê-los sempre vivos e perto, sim, na sua vida, não é? Exatamente. Avançamos para a telebags, porque falamos de também transportar connosco qual que estamos. Estas telebags, desde 2006, acabam por também estar a transformar um bocadinho este universo de sustentabilidade. É verdade. É uma empresa portuguesa que começou em 2006 e é uma empresa portuguesa de grande orgulho para Portugal, eu creio. Porque não só reutiliza material publicitário, outdoors, pósters, catálogos de lojas e consegue fazê-lo de uma forma absolutamente original, peças de design que são faladas em vários pontos do mundo e inclusivamente premiadas e realmente têm feito a diferença ao longo destes anos todos. O conceito é do reaproveitamento. Exatamente. A empresa vai-se reinventando todas as estações, todas as estações, lança edições limitadas e tem feito com máxima qualidade e com máxima preocupação porque continua a manter a produção de todas estas carteiras e bolsas e acessórios em Portugal. Eu acho que isto é importante. Claro que sim. É uma das formas que eu acho que devemos nos sentir orgulhosos com esta empresa. E tem também uma grande novidade agora, não é? Verdade. O verão de 2013 vai trazer a edição limitada True Colors, portanto Staring with the Basics e vai-nos permitir ter malas dentro das mesmas linhas, mas que reaproveitaram tecidos de carros, tecidos de automóveis e componentes plásticos de automóveis que foram para a Abate, que já não têm vida e que permitem agora ir na mãozinha de todas nós com imenso estilo. Para todo lado. Exatamente. É uma edição muito mais discreta que as outras, portanto, não tem os padrões, são tecidos lisos, mas igualmente bonitas e com o design típico da telebag. E para termos na nossa vida, de certeza, não é? Lá está, acaba por ser incrível como é que também no nosso país temos tanta coisa a acontecer e tantas empresas que já têm essa consciência green e ambiental. Muito obrigada, minha querida. Tanto para nos orgulharmos. Tanto para nos orgulharmos sempre. Estás aqui para nos contar essas novidades verdes. Muito obrigada. Um grande beijinho. Beijos. Já sabe, então, que nos dias recorrem à atitude sustentável e preocupada com o meio que o rodeia é, de facto, o comportamento a manter. E se falarmos do universo da sustentabilidade, também com o espaço que segue, prossegue agora a conversa nesse sentido. Seguimos com a Catarina Gil para a celebração do Dia Verde, mas a Nassi Kappa. Sabia que com pequenos gestos se conseguem mudanças incríveis?